Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Hoje vamos preparar um iogurte caseiro aqui que fica simplesmente sensacional usando apenas 3 ingredientes e que rende bastante para a família toda ou para a hora que você quiser tomar iogurte, colocar no seu copão aí e ir se deliciando até acabar porque fica muito bom. No decorrer do vídeo vai compartilhando essa receitinha com todos, marque alguém para fazer e te convidar para experimentar esse iogurte caseiro. Faça aí também e comente o que achou do resultado. Agora vamos para o passo a passo dessa receitinha de hoje? Então para começar gente, aqui na minha panela eu vou colocar 1 litro de leite, estou usando o leite de caixinha normal, pode ser amargo, o que você preferir aí. Vou esperar agora esse leite começar a ferver. Vejam só, já fez as bolinhas aqui. Para começar a subir o meu leite que já está fervendo, agora eu vou desligar ele, transferir aqui para a minha tigela. Agora eu coloco aqui mais 1 litro de leite, que aí a gente vai dosar a temperatura para a gente preparar nosso iogurte, vai ficar na temperatura que precisamos. Mistura, ele vai ficar um morninho com a temperatura que o iogurte gosta. Aí agora eu vou acrescentar um potinho de iogurte natural. Esse potinho tem 160 gramas. Vamos misturar bem. Gente, com essa quantidade que a gente usou aqui, vai render muito o iogurte. Tem para a família toda, para a semana toda, até para a próxima semana, ficar geladinho, bem reservado na geladeira. A garotada vai adorar e você vai gastar pouco para fazer essa receitinha. Vai economizar bastante e vai ter o que a criançada gosta em casa. Por aqui, os adultos gostam demais também. Esse iogurte de potinho que eu utilizei, eu já tinha tirado ele pelo menos uma hora antes da geladeira, tá? Então ele estava praticamente em temperatura ambiente. Como a minha vasilha não tem tampa, eu vou cobrir ela com plástico filme. O plástico não é muito do lado, então eu coloco desse lado, que ficou um buraquinho ainda. Eu vou pegar e cobrir do lado contrário também. Se o seu for largão aí, cobrir sua tampa, sua vasilha toda, não tem problema. Porque o meu ficou um buraquinho. Então a gente não deve deixar espaço, porque a gente quer ele bem abafadinho. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou envolver a minha vasilha em um pano de prato, algo bem quentinho, pode ser uma coberta, alguma coisa aí que você mantenha essa misturinha aqui bem quente. Vou deixar por 12 horas aqui dentro do meu micro-ondas, bem guardadinho, abafadinho. Para o nosso iogurte ficar no ponto. Se você tiver um forno, um armário, onde que der para guardar o seu iogurte aí, para ficar bem abafadinho, é desse jeito que a gente precisa para ele ficar no ponto. Então eu estou fazendo aqui pela manhã, quando der 12 horas, que vai dar lá para a noite, eu pego, tiro ele lá do micro-ondas, para a gente continuar o processo. Nesse tempo ele já vai ter formado o iogurte natural. Vai ter rendido bastante, que aí você pode usar para outras coisas. Mas hoje aqui a gente vai fazer o de morango. Passou as 12 horas lá guardadinho, gente. Deixa eu tirar aqui. Olha que interessante. Parece que o negócio dá certo mesmo. Deixa eu tirar aqui, ó. O nosso plástico. Olha o quanto ficou consistente. Olha a cremosidade. Então aqui, ó, já formou o nosso iogurte natural. Se você quiser separar uma parte, colocar em um potinho, em uma vasilhinha, levar para a geladeira e deixar reservado, para quando você precisar de receitas com iogurte natural, você já tem aqui. Mas esse eu vou fazer ele todinho com sabor de morango, porque a turma é grande. Já comprei até embalagens de 1 litro ali, para me armazenar eles direitinho, para tomar iogurte aqui quando quiser. Aqui no meu liquidificador, eu vou colocando a minha mistura. Gente, rende muito. A primeira parte. Deixa eu virar com ela. Deu. 3 litros tem esse meu liquidificador. Aí aqui agora eu tenho 2 pacotinhos de suco tanque, sabor morango, de 25 gramas cada um. Vou colocar aqui dentro e vamos bater. Vejam só como fica igualzinho o que a gente compra no supermercado. Olha o quanto que rende literalmente. Vou pegar aqui minha jarrinha, minhas garrafas. Vem com aquelas tampinhas. Quando fecha, ela dá uma travada, tampinha novinha, né? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí eu travo ela aqui, ó. Prontinho. Aqui, ó, totalmente armazenada. Se quiser vender, dá pra vender. Agora eu vou levar pra geladeira. Daqui a pouco eu volto pra experimentar geladinho. Agora chegou a hora, né, gente? Fica simplesmente sensacional. Muito bom. Aqui agora eu me acabo no iogurte. Espero que tenham gostado dessa receitinha de hoje. Passa aí, me conte o que achou, se rendeu bastante, se a turma de casa aprovou, porque aqui sempre é sucesso. Aí, ó, só enchendo cada vez mais. E tomando até acabar. Compartilha essa receita com todos. Se não fizer agora, já deixe salvo. Pra depois buscar, preparar esse iogurte caseiro aí, que rende bastante pra turma toda de casa. Agora eu vou ficar por aqui me deliciando até acabar, porque fica muito bom. Tchau!